Olá queridos e queridas vídeo novo aqui no canal Verônica França e nós estamos aonde fazendo um tour pelo Liquida da C&A eu estive agora na sexta-feira dia 23 de junho de 2023 na C&A que fica dentro do Caxias Shopping aqui em Duque de Caxias Rio de Janeiro e eu encontrei algumas promoções sim ainda não está do jeito que a gente gosta eu acho que tá bem no início então liquida então tem que garimpar bastante tem que ir com o tempo tem algumas peças que eu acho que vão baixar o valor em breve como por exemplo este vestido 99 reais e 99 centavos é promoção é menor do que o valor inicial mas ainda está longe do valor que a gente quer tem promoção de peças por 59 99 49 99 e eu achei até de 29 99 fica aí até o final do vídeo para vocês conferirem foi realmente uma promoção bem boa mas no geral eu acho que ainda está meio tímido este Liquida da C&A eu gosto muito da C&A e sempre que começa a promoção eu gosto de dar uma conferida olha aí 25 99 mas é tipo uma camiseta mas se você está precisando é um preço razoável ainda não está assim muito bom eu acho que 19 99 seria mais ideal mas vale a pena a conferir e dar uma olhada eu vi que muitas peças ainda tinham em vários tamanhos e em várias cores e quando essas peças começarem ali a esgotar algumas cores ou numerações com certeza a promoção vai ficar melhor e os preços vão ficar mais interessantes este vestido por exemplo foi uma das peças que eu mais amei R$ 59 99 mas só tinha P ou GG para mim ficaria melhor G ele tinha um tecido maravilhoso gostosinho macio é com esse corte em ver na verdade ele é transpassado na parte de cima olha só essa manguinha que era fofa com o elástico na ponta que ficava fofinha se tivesse G eu teria levado aprovador para ver se vestiria bem essa blusa aí 69 99 Nossa achei salgada eu amo pelinho eu tenho muitas peças com pelinho mas camiseta com pelinho 70 reais não dá né gente tem que esperar mais um pouco essa camiseta com esse tecido que imita a lese eu gosto muito desse tecido eu já tenho uma blusa aqui que eu também comprei na cia mas eu comprei numa outra ocasião mas que eu uso muito ela é de manguinha e dá um nozinho na frente mas por exemplo este suéter aqui este esta blusa de tricô eu acho que 59 99 é um preço razoável eu até compraria se eu já não tivesse uma blusa de tricô nesta cor nesta exata cor mas se você não tem eu acho que é maravilhosa é o tipo de peça que a gente pode amarrar na cintura e pode dar um toque de cor em qualquer look este casca 49 99 listradinho numa cor básica ali que eu gostei só que eu já vi em outras promoções da cia mesmo cardigans similares por 39 99 então também acho que vale a pena dar uma segurada este tem naquela cor de casaco com esse tecido tipo teddy bear eu acho bonito eu acho gostoso eu acho que ele no frio frio ele dá uma segurada mas eu particularmente acho que 130 reais ainda está puxado o preço dele original inicial era de 179 e 99 então eu acho que vale a pena dar uma segurada tem naquela cor bege e aqui nesta cor branca tem capuz que eu acho que é um plus que é uma vantagem eu gosto de casaco com capuz mas ele não tem abertura ou fechamento com zíper frontal eu particularmente gosto de casaco que você possa abrir e fechar e tirar quando você acha melhor esta calça aí que é uma calça esportiva no tecido que lembra um moletom mas é fininho na verdade é uma malinha mais encorpada eu gostei bastante 69 99 mas não está no liquida não estava nem na área de promoção e nem com etiqueta vermelha mas eu olhei achei o preço razoável mas quando chegar 49 99 adivinha quem vai comprar euzinha se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aqui embaixo seu like desta forma eu entendo que você gosta desse tipo de vídeo vou continuar trazendo aqui para o canal aí finalmente chegamos naquela promoção que eu falei para vocês que estava mais em conta estas blusas com gola v como se fosse uma t-shirt mas em tecido que lembra lese que parece lese na verdade é em material sintético mas que tem elastano é confortável eu achei que era um preço bem bom 29 99 tinha na cor verde e na cor rosa a cor branca era 39 e 99 estava um pouquinho mais acima no caso eu iria aguardar mas a branca já tinha pouca numeração já tinham poucos números então eu acho que se você tá precisando de uma blusa branca se você tá precisando de uma blusa básica e para o dia a dia para usar com jeans com calças pretas ou de cores variadas a peça branca é coringa e vale a pena investimento esse casaco de moletom 80 reais eu ainda acho que é um valor alto mas eu vi em outros lugares por 100 até mais de 100 reais então eu gosto porque tem como eu falei para vocês essa abertura e fechamento por zíper frontal tem capuz mas aí depende da sua necessidade eu neste dia não comprei nada na ceia eu estou me segurando um pouquinho mais e eu vou aguardar de repente na próxima semana eu dou mais um pulinho lá para ver se as peças que eu mais curti se elas já baixaram o valor vou ficar de olho né gente a princípio eu não estou precisando de nada mas um agasalho preto básico é sempre bem vindo esse aí também estava com valor menor mas não muito menor a parte de cima 99 99 e a calça estava 79 e 99 tava mais em conta eu gosto dessa marca dessa linha assi dentro da ceia é de material bom sempre tem produtos bons então eu também acho que vale a pena ficar de olho se vai diminuir um pouquinho mais mas se você está precisando de um agasalho preto super recomendo você vai usar assim para sempre se você tiver como ter uma boa manutenção e agora não estamos quase terminando o vídeo eu achei assim do nada esse vestido por 49 99 ele é básico ele é tipo tubinho e eu acho que vale a pena já compra para o natal porque quando for no natal não vai não vai ter nada nesse preço nesse valor vermelho e o mesmo modelo tinha em outras cores tinha em pink tinha em verde mas era um pouquinho maior o valor era 59 e 99 espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostam de conferir esse tipo de conteúdo mas ainda não é inscrito no canal clique aqui embaixo inscreva-se e ative o sininho aí do lado beijos e até o próximo vídeo